Mais uma crueldade cometida contra idoso na região leste mineira. Uma mulher de 65 anos, ela foi encontrada morta em um lote vago no centro de Galileia. Gente do céu. De acordo com o registro policial, uma pedra tipo bloquete, utilizada na ação criminosa, foi recolhida pela perícia. Essa senhora aí que aparece, né, Jarão? Um adolescente de 16 anos foi detido pela suspeita do ato infracional. É um crime cruel, né? Mas a gente chama de ato infracional como manda a lei. A Alessandra está vindo falar desse latrocínio para a gente, por favor, Alessandra. É, Nico. E infelizmente, mais um adolescente também de 16 anos suspeito de cometer um ato infracional semelhante ao crime de homicídio. Esse, como você já adiantou, aconteceu na cidade de Galileia. A vítima desse crime é a Lucilene Borré, de 65 anos. De acordo com a polícia, Nico, a polícia apurou que esse suspeito, ele acompanhou a Lucilene do trajeto desde a igreja até a casa dela. Ele estava de bicicleta vigiando essa mulher durante todo esse trajeto. Essa mulher, Nico, o corpo dela foi encontrado num lote vago, próximo à creche Jesus Menino. E esse corpo estava atrás de uma retroescavadeira. Essa mulher, Nico, ela foi encontrada com esmagamento de crânio, provocado por essa pedra, né? Do tipo bloquete de rua. E de acordo com a perícia, essa mulher ainda tinha sinais de violência sexual, Nico. Pra aumentar ainda mais aí a gravidade desse crime. Quem encontrou o corpo da Lucilene foi moradores. E primeiro eles avistaram o óculos dela no meio da rua e mais próximo a esse lote vago, o par de chinelos. O corpo de Lucilene, né, foi encontrado, como já disse, nessa situação, nessas circunstâncias. E conforme a polícia, diversas imagens de câmeras de segurança mostraram o trajeto feito, o momento do ataque. E as imagens que foram feitas, né, identificavam esse adolescente como suspeito. Porque todas as características das vestimentas e também da bicicleta batiam com as imagens, né, encontradas aí, as imagens feitas por esse circuito de segurança, Nico. Agora, esse adolescente de 16 anos está detido e à disposição da justiça, Nico. Obrigado, Alessandra. Mas eles sabem, Alessandra. Eles sabem que funciona diferente o sistema pra eles, né? Funciona completamente diferente na hora de conduzi-lo, né, não é preso, é internado. Eles sabem, eles sabem que funciona diferente pra eles. Por isso, por isso essas barbáries, né, não estamos no tempo da barbárie, mas as barbáries acontecem, né. Salve engano, você pode me ajudar, Jarão. Jarão tem aí já uns 17 anos de TV Leste por aí, mais ou menos, né. Já tem coincidência de alguns casos na região aí, Jarão. Conhecimento de formato, violência contra o idoso, latrocínio no polo passivo adolescente. Aliás, no polo ativo, né. Passivo é a vítima. Quer dizer, salve engano, o terceiro caso. Alessandra, quer complementar, por favor, Alessandra? Sim, Nico, só uma informação que, recentemente, teve também em Galileia uma outra morte também violenta de uma idosa também, Nico. Uma cidade pequena, de um porte pequeno, igual a Galileia. E teve recentemente, sim, uma outra mulher também morta com muitos sinais de crueldade, viu, Nico? E há pouco tempo isso. Sim, sim, sim. Obrigado, viu, Alessandra, pela lembrança. Por isso que eu estou perguntando o Jarão aqui, porque eu, quando termino o Balão Geral aqui, às vezes eu não sou muito de ficar pensando o que é que eu já apresentei hoje, não, porque amanhã é outro dia, né. Mas os meninos sempre me ajudam aqui, eles têm mais experiência com essas coisas de TV, memorizam mais fácil, né, o nome das tragédias em cada região. Eu me lembro que teve um caso semelhante. Isso estava aqui, solto aqui, ó, na minha mente. Obrigado pela informação. Obrigado, Alessandra.